Arte e simbologia tomular. Outras representações. Esfera alada, é um símbolo divino da cultura egípcia que foi adotado pelo cristianismo representando o poder divino supremo. Estrela de cinco pontas, é um símbolo pré-cristão. Foi usado pelo lósofo grego Pitágoras e desde a Idade Média, é usado por ocultistas como um amuleto protetor. Também faz parte do cristianismo, sendo que suas cinco pontas representam as chagas de Cristo. Além de representar os cinco elementos alquímicos, para os judeus, significa os cinco livros do mosaico. A estrela de cinco pontas também foi adotada por diversos grupos maçônicos. Estrela de seis pontas, também conhecida como Estrela de Davi, é um símbolo tipicamente judeu. Composta por dez triângulos entrelaçados. Representa a proteção divina. Na alquimia, com dois triângulos representam água e fogo. Alfa e ômega, é o começo e o fim representado pela primeira e a última letra do alfabeto grego. Globo, remete à utilização e fim do tempo de vida terrestre. I, H, S. Estas são as três primeiras letras do nome de Jesus em grego. Suástica, sua origem é desconhecida, mas é considerada um dos símbolos mais antigos e difundidos na humanidade, geralmente encontrada em templos budistas, representando o coração de Buda e esta doutrina. Tornou-se mais conhecida após a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas a adotaram como seu principal símbolo. Triângulo. Para os cristãos, o triângulo equilateral representa a trindade. Na cultura egípcia, representa a mente divina onipresente. O triângulo também está associado a óleo que tudo vê. Chegamos aqui ao fim da série de episódios sobre a simbologia Tumuar. Espero que tenham gostado, e se gostou não esqueçam de curtir e se inscrever. Obrigada e até a próxima!